Você é novo, velho! Você já tinha se quebrado? Você te quer dizer que tudo tem burro? Você é, você é... Não, mas eu tive amor, mas eu não tenho filhos. Ah, o que é? Não, desculpa! Não, não, desculpa! Não, não, não! O que é a vontade? O que é a vontade? O que é a vontade? Me entregaram por assim, velho! Não, não, não! Graças a Deus, graças a Deus! Eu vou fazer uma dúvida hoje para vocês. Vamos para a zona da catena, aqui no centro do porto. Vamos fazer um vídeo, porque isso era interessante. Não vou poder falar muito, porque estou com os colegas, vamos falar pra mim. Muito rápido! Está muito bom aqui, então, espero que vocês me venham. O que é isso? Porra, o que é que vocês vão ter? É isso que vocês vão ver. Não, não! Pode estar fazendo isso. Não ele é bom, não tem, não tem, não tem. Não, não tem mais. É isso que não tem muito um vídeo, não tem mais um vídeo... Não tem mais um vídeo. Não, não tem mais. Não, não tem mais um vídeo. Não tem mais um vídeo. O que é isso? Isto aqui é a Avenida Carlos Marques Senhor, vou te pagar direitos do autor Não dá uma guia noja de ver, é um maratão, mano Você é que drogou Apeça mais para baixo essa câmera aí Ah, isso está melhor Apeça mais para baixo, deixe-me pagar direitos do autor Deu para pagar quem é ti? Não, não, não vou colocar Ficará assim Ficará assim, não vou adicionar nenhum áudio Neste momento estamos na Avenida 24 do Júlio Esse homem só queria dizer mulher Só queria sair desse mapa do Frederico que você está bom ali Hoje é sexta-feira É uma das sextas-feiras de dezembro Deixa eu ver a data de hoje Hoje é dia 9 Neste momento são 12 horas e 37 minutos Em um evento que se registra na Avenida 24 do Júlio A Avenida 24 do Júlio A Avenida 24 do Júlio A Avenida 24 do Júlio Hoje estamos aqui na interseção da Avenida 24 do Júlio E o Felipe Samuel Moogai A Avenida 24 do Júlio Não tem a banhar, não tem a banhar 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 Eu já sou tráfico intenso Neste período de 12 horas Mas as de noite também não ficam Devido A ciência que vem de ir para casa Alguns que moram aqui perto de vão almoçar Mas não fazem Não tem a banhar E outros que estão andando Voltam para a cidade Não tem a banhar Não tem a banhar Não tem a banhar Mas para quem tem Uma loja Ou 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 Que Algo Ou Eu tenho tính tínhas almas Que Se está trabalhando na cidade Ela só quer fazer alguma coisa A minha casa É maravilhoso Que eu a preferir Para restaurante aqui próximos The Casa de la palestra O que é isso? Posso escolher a próxima? A vontade, a vontade! Oh, shit! Estamos aqui na Jovem da Clube Pode jogar essa game Pode jogar essa game E onde se me põe o semáforo Vem em frente A intercessão entre a avenida 20 de julho E a guerra popular Por isso que é uma das reunidas mais importantes Na cidade de Maputo A guerra popular Vem sabe de dançar? Ei, puto Você não será mais uma punida Vem só seis dançar com o filho Não é mais um homem 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 Segregação Segregação mesmo Segregação mesmo É isso aí mesmo Medusa Não, fumé lá na casa É isso aí É isso aí Sim É uma mensagem ですね Vi de Jack É um ponto de volta Acho que é um ponto de volta É um ponto de volta É um ponto de volta Acho que é um ponto É um ponto de volta Apreçado Ainda nesse vídeo poderemos ver aqui onde uma política tem Ainda estamos aqui na Avenida do 4 de junho, mas sempre que temos aqui o cenário do café Tem que ser muito engraçado Qual câmera? Ainda não funcionando Qual câmera? A câmera do caro Lose controle Lose controle Essa é a luz controle Essa é a luz controle A câmera do caro 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 Essa é chua É ch funnel Vamos tentar A câmera do caro Vai funcionar E vão ficar suas proteger Uh O que você vai fazer? Como chegar ao farol? Como desperder, você vai indicar a pessoa assim. Não, não, não é time lapse. Não, esta aqui é melhor assim. Lá em frente conseguem ver ali a ponte do Maputo Katembe. Eu sei que é o baile do Palto, mas... Apesar de que eu me adicione, esta aqui é a maior ponte da África. É boa ponte, mas não é importante. É a primeira dada da Ponte, mas eu vou esprender. Tá bom, a palavra? Tá bom? Tá bom? Tá bom. É, claro que você vai ser a ponte da África. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Stop right there! A CIDADE NOIS É só você querer e ver só ter a tá A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS O que é isso? O que é isso? Não é isso? Eu sei que o Machel foi uma das vereiras aqui em Moçambique. Neste momento estamos aqui entrando. Aqui está o Machel. A ideia desta rua, mas provavelmente na descrição do vídeo eu poderia mostrar. Eu disse, vamos nos perder, você com tua câmera vai levar. Não, não sabe onde está. Não, não. É de András aqui depois. O que é isso? O que é isso? Eu não te avisei, babito. Eu não te avisei. Você vai bater no suburbio da cidade de Maputo. Não, não, não. Não, eu não curto. Vá para a senhora a estrada. É, é. Você tem que ver o vídeo no Tik Tok? Não! Elidio quer uma fanta séria! Afinal! Hoje você vai filmar o óbvio no Tik Tok! Eu também! Eu também! Quando Dama's Brink chegou em uma� uma palestra! E aí, se você quiser! Quando Dama's Brink chegou ali, você dançou, verdade? Mas é claro! Eu, na verdade, que eu ouvi quando Dama's Brink chegou, foi uma boa aventura a beber mais! O que foi diferente? Quando Dama's Brink chegou, eu vou ter a natura que eu ia pagar um coronete! Vem lá pra acontecer! porque eu nem vi, a gente vai ter um problema e a gente vai ter só uma pauta e eu não vou intervir nada e eu não vou intervir nada e eu não vou intervir nada para que pudéssemos chegar mais mais rápido por quê? então e esse é um muito belo momento eu me convido a os ciclistas e pedescos da pauta uma pauta que tem então neste momento estaremos entrando aqui nesta que é a maior ponte na na África maior ponte de suspensão na África então espero que a gente o vença ponte porque ela é bela e do lado esquerdo poderei mais ou menos mostrar um pouco a vista a vista uma puta de cima e 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